Oi, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês esse kitzinho super legal de canetas que acabamos de receber. Ao olhar assim, parece que são simples canetas, mas não. É um kit de marca-texto e olha que legal! Na pontinha da caneta tem um carimbo. E eu já fiz aqui o teste, mas vou fazer novamente pra vocês algumas cores. Então, ao abrir, você vai ver que a pontinha é a pontinha de marca-texto. E aqui na parte superior, o carimbinho. E é super fácil de utilizar. É só pressionar no papel. Tcharam! Olha que lindinho que fica. Acho que eu vou dar até alguma sugestão. De como pode utilizar. Fazendo banners ou algo do gênero. Porque é muito fofo, gente. Olha aqui o amarelinho. É um coraçãozinho. Muito delicadinho. E tem uma excelente pigmentação em tom pastel. Fica super legal. E o kit conta com seis cores. Laranja, lilás, rosa, amarelo, verde e azul. Sendo carimbinho de florzinha, uva, um paz e amor, coração, folha e um guarda-chuvinha. Super fofo! Vai lá.